Sobre o como fazer, aí eu vou dar uma dica agora com uma questão do marketing digital. Como é que você coloca as coisas? Tem muita gente que quer forçar. Forçar não é comum. Você tem que adesivar. Você tem que... A palavra certa hoje para o marketing digital chama-se engajamento. Então, a batida que você tem que dar para o seu conteúdo é fazer as pessoas se identificarem no que você quer fazer, para que ela possa se motivar. E ela, a partir disso, ela esteja, digamos assim, sendo um ativista seu. Você tem que trazer a pessoa para a sua ideia. Então, a partir do momento que você começa a criar identidade, todas as palavras que eu estou usando são palavras-chave. A partir do momento que você está fazendo uma identidade, você vai trazer a pessoa para o seu conceito, você vai contextualizar ela, ela vai aderir a sua ideia e a partir daí você criou um engajamento. Criou um vínculo. Então, hoje, nas mídias sociais, nós temos muito essa questão dos vínculos. Como é que você constrói esse vínculo? É exatamente o termo que você usou que é para evolução. Você tem que construir isso. Aí, muita gente, enganosamente, pensa que você vai fazer da seguinte maneira. Vai pegar, sair do perfil de todo mundo, sair mandando mensagem. Olha minha página. Olha minha página. Olha minha página. Olha minha página. Não é assim que funciona. Você tem que procurar disseminar seu conteúdo. Procure pessoas que tenham uma certa influência para que elas possam viralizar o seu conteúdo e chegar a um alcance maior. E as pessoas que realmente gostarem, elas vão catar o seu conteúdo e vão começar a acompanhar você. Então, não adianta você forçar. Porque a partir do momento que você força, você torna algo inviável, indesejável e você pode, inclusive, estar negativando a sua visualização. Porque você tem tanto o engajamento como você também tem a negativação disso. Inclusive, no Facebook, você tem ferramentas que você monitora e acompanha isso. Você acompanha, por exemplo, o cara que curtiu e o cara que deixou de curtir. Muita gente olha só para a curva do curtir. E esquece a curva do meu curtir. E ele deixa de ver o porquê que a pessoa deixou de acompanhar. Que é muito mais importante do que o que a pessoa acompanha. Então, a gente tem que se preocupar muito com a amplitude do conteúdo. Onde é que eu vou chegar, para que eu vou chegar e como eu vou chegar. Porque aí você amadurece. Você percebe. Eu estava comentando aqui também, estávamos falando sobre a questão do suricate, né? A gente via mais o suricate. Mas por que tanto o suricate quanto outros caras do Havaianos de pau? Muita gente curtia pra caramba. Mundo canibal. Por que esses caras perderam a batida do que eles tinham antes? Porque antes eles eram despretenciosos. Eles antes eram caras que estavam fazendo coisas totalmente alheias. Era. Estavam curtindo fazer. Aí quando eles vestiram a caracuça do negócio, ficaram caretas. Eles tinham que se preocupar de manter a margem. De manter os números. De manter o alcance. De conversar com as pessoas e tal e tal e tal. De fazer a imagem deles. De aparecer às vezes até mais do que o que eles faziam. E isso acabou afastando um pouco o público. Tirando um pouco a visão do público. Eu acho que ele continuou mantendo. No ponto do desencontro, eu acabei conhecendo muito esse pessoal de mídias sociais. Eles fazem muita campanha. Já conhecia antes, acho que o desencontro veio por conta disso. Mas eu acabei estreitando mais a relação. Hoje tem muita gente ganha muita grama com mídias sociais. Muita grama mesmo. E, por exemplo, o Sr. Ricardo, eu acho que ele continuou mantendo. Eu não acho que ele caiu, não. Talvez ele tenha alguma coisa na sua vida. Eu acho que ele continuou mantendo em ascensão. E é muito bom. Acho que é a nossa maior página. Ela e a nação nordestina do Brawler. Eu gosto muito do Brawler. O Brawler, inclusive, ele é tão competente que ele conseguiu sobrepor a questão das mídias. Ele hoje está muito mais na mídia tradicional do que está muito online. Só em relação a essa questão de campanha, tem gente fazendo campanha de 100 mil reais. E o blogueiro faz campanha de 100 mil reais. Ele mantém o alcance que ele tem. O pessoal mais de fora. Não do aqui. Em São Paulo, que estão ali. O não salva, acredito que tenha nesse patamar. O Cid, né? O PC Siqueira também acho que faz campanha nesse sentido. O Felipe Neto. Os três são meus amigos. Eu acho que são os três dos maiores. A Kéfira também. Então, eles conseguem manter essa questão de atender a uma questão comercial. E continuam com o conteúdo autoral. Só que eles precisam mesmo de elaborar. Então, por isso que você falou. Já fez uma tirinha. Porque o cara não dá conta. O cara tem que ter uma missa comercial. Ele tem que fazer. Essa pegada, o cara consegue manter. Ele consegue continuar com o engajamento. É mais difícil, mas não consegue. Essa questão traz outras profissões diferentes. Como, por exemplo, atualmente surgiu muito canal no YouTube. Muito canal mesmo. Canal de maquiagem. Canal de humor. Canal de gastronomia. É só o que a gente vê é esse tipo de canal. Hoje em dia, já tem gente que trabalha só para isso. Tanto o cara que cria conteúdo, como o editor de conteúdo de vídeo para a internet. Já tem editor, já tem roteirista, já tem produtor. Então, a internet, o YouTube, por exemplo. Ele abriu um novo led. Por exemplo, eu fiz um vídeo no Museu do Videogame. Que eu coloquei lá no meu canal. Um amigo meu compartilhou e tal. Chegou um cara totalmente nada a ver. Que nunca tinha ouvido falar do Azina. Mas ele olhou esse vídeo. Ele quis saber quem foi que editou. Quem foi que ferrar a filmagem. Aí ele foi falar com o amigo meu. Disse, ah, por quanto é que tu faz o vídeo? Um vídeo para mim? Não, foi o que eu fiz. Não, foi um amigo meu. Então, três pessoas, por causa de um vídeo. Três pessoas vieram falar comigo. Perguntando por quanto é que eu fazia uma edição de vídeo. Por quanto é que eu fazia uma filmagem. Então, isso gera outros trabalhos relacionados a esses canais. Então, é isso que eu acho importante. É isso que eu acho que... É você criar um conteúdo. Dar a possibilidade para você de trabalhar com o conteúdo que você gosta. É essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Boa tarde a todos. E o da Associação do Pernambuco. Bom, era somente para acrescentar algo aqui. Esse debate fantástico. E que o doutor deu oportunidade de participar. Dizer que em Pernambuco nós temos... Sobre um tema que foi falado aqui na mesa. Sobre a capacidade de mobilização. E a participação em eventos. Através das mídias sociais. E que isso poderia ser ou foi, em algum momento, um distanciamento entre estar nas ruas e mobilizar. E fazer esse contraponto. Dizer que em Pernambuco tem uma página chamada Direitos Urbanos. E aí vocês puderem acessar. Tem uma página chamada Direitos Urbanos. Aqui também. Sim. Então, em Pernambuco a gente conseguiu barrar uma falcatrua que garantiu a eleição de 35 vereadores no mandato passado. Através de repasse financeiro feito por empreiteiras. Quem comprou, pegou uma parte de um terreno da rede ferroviária federal. É, no Cais, José Estelito. E a partir de mobilização que nós fizemos através das mídias sociais. Das mídias sociais. E através de estratégias de campo. Que aí a gente tinha uma parte que era a mobilização através da mídia. Mas nós temos uma estratégia de guerrilha. Uma estratégia de guerrilha de campo. Que, por exemplo, as autoridades não sabem qual é o roteiro que a gente vai fazer. Então, nós já acampamos da frente do apartamento do prefeito. Do prédio do prefeito. E aí, assim, são várias mobilizações que nós fizemos. Nós fazemos. Então, o importante é dizer que, no começo, realmente. Tinha um cara que ficava do sofá e era o ativista do sofá. Mas acho que hoje, também, a gente conseguiu construir uma forma inteligente. Da gente, inclusive, driblar o conteúdo pré-parado. Que é aquele de você cumprir a regra física. De dizer para as autoridades qual vai ser o roteiro da tua ocupação. Da tua caminhada. Da tua passeata. Então, a gente não tem a obrigação de estar mostrando isso para as pessoas. E a gente tem feito formas de mobilização. De uma forma de mobilização que a gente considera inteligente. Que a gente tenha evitado, por exemplo, tornar mais caótico o trânsito da cidade do Recife. Muito mais do que ele já é. Com outras formas de mobilização que fazem com que a população se volte para o nosso lado. Com essa mobilização a gente conseguiu barrar. A Polícia Federal já descobriu que em todo o processo houve, só no primeiro movimento, 10 bilhões de reais foram repassados por construtoras para quem tinha a caneta para autorizar o projeto. E aí nós conseguimos barrar. E mais importante ainda, que veio acoplado com a aprovação da lei que impede que as empresas financiem campanha. Então, deixou todo mundo com aquele gostinho de quero mais. Porque as empreiteiras tinham prometido que se os vereadores voltassem o projeto, elas repassariam o mesmo valor que repassaram há quatro anos atrás para essa próxima campanha agora. Então, conseguimos barrar o projeto como um todo. Tem um projeto cultural chamado Sonda Rural, que aí também acompanha junto com o Ocupo Estelita. E a gente conseguiu uma vitória do movimento popular, mas do movimento basicamente gerado e construído e administrado através da mídia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.